Mano, essa é uma das únicas músicas que eu gosto De otaku, barra, anime, barra, K-pop Também que é racionais, né? Tô lindão Ô, João Gabriel, vai tomar no cu, João Gabriel Ih, não vai matar, não vai matar Trolley E a luta na minha conta? Já tá Challenger já Platina volta pra Suelo Ajuda aí, Eugeninha Mano, a Jena tá de Rio, Ignite Mano, aquela Riven ali tá zero respeito, hein? Riven tá full letalidade Se a torre cair, vai ser Brobos Aí é Brobos Ai, eu tô trolando Ai, respondeu que sei Tô mais troll que Oriana Eu não devia ter feito essa play com a minha ulti no CD ainda Tomei muito danos, velho New player is 0-9-0 Não, tá de boa esse game Viven não vai carregar com a sua build X9 Catarina, racismo Back to favela Que que, mano? X9 Catarina, racismo Ô, os boludo tão zaralhando Os caras tão escaralhando pra caralho Eu quebro, eu não tenho medo, não Eu quebro, eu não tenho medo, não Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Meu Deus Você quer verdura, a bunda está sem leito de pegar Pega a bunda Pega a bunda Ai, eu trolei Caralho, os caras tão botando só o musicão, hein? 0-12, hein? Tá mandando demais, hein, Oriana? Saudades quando o Chaco gritava batendo nas costas Bons tempos que não voltam mais Olha, lindo Errei o time Ih, bombado Estava lá na clima Sobra a chata de baixa Ui Porri Mano, de verdade, essa Oriana aí, velho O cara deve tá fazendo alguma pegadinha Deve ser amigo do ratinho que tá vendo a live aí E eles tão debochando da minha cara Tem o que fazer Pai aparece Morre Fazer o quê? Aprender e rezar É o counter Fazer o quê? Eu apareço O cara morre Counter Tem counter? Não tem Ju que só tá te elogiando, mano Realmente, as lives voltaram a ser excelentes Ju queria lançar uma braba God Ju queira bravíssimo Vai ter que mandar o duozinho Quando acabar o bootcamp no gold aqui, nós lança Um beijo pro Ju que lindo Maravilhoso Mano, não precisa de vir em baron Pra quê em baron? Vamos se matar todo mundo Suicídio coletivo? É assim que joga LOL, né? O jogo tá ali É só você ir lá e ganhar O cara fala Não Pra quê? Ganhar Ganhar pra quê? Perder e xingar o time? E aí, João Gabriel Ai, bati errado Com bem tudo torto Nossa, com bem tudo torto Mata, mata Caiu, mata Vai, 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 vai Dá perpleno Boa, boa Oriana é no trabalho, certeza Tá maluco? É no trabalho? O cara nunca jogou LOL, mano Tá testando na conta do primo Ai, Catarina Não morre Morreu Meu Deus Twitch tem ult Eu confio Mata essa Mata aquela Aquela ali Aquela ali Mano, essa Riven É o capeta E eu tô trolando O time lindo Do meu coração Podemos fazer Barão? Essas músicas de corno São porque o Yoda Te trocou por uma Dez décimos? Sim Ai Até lutar Ai, morri A música aqui parece Aquelas musiquinhas Que tocavam no mapa Do Ragnarok Não é? Isso aqui não é Música de mapa De Ragnarok? Caralho Pior que é a música Do Ragnarok mesmo Ah, o pai sabe, né? Entende, Gamer? Mano, todas as músicas Do Ragnarok Era da hora, velho Mas tem um cara na live Que ele fica de pau duro Quando eu solo o Baron, velho Caralho, solo o Baron Caralho, Pimp Olha esse vídeo aqui O cara, o Chaco Solando o Baron Em 4, 1, 5 segundos A tara do cara De foda-se É soldar o Baron de Chaco Eu fui, hein Turma do Pagode Uh Olha ele ali em cima Correu Eu aqui Corri Retrechou lá Homem 1 É o Pimpas É o Pimpas O cara Acho que jogou bem Porque estompou Um maluco Que ficou 0-15 Mas Platina Agora começa Que importe é esse cara Prova agora aí Deixa eu ver isso aqui Cara, aqui não é normal não 0-14 2-8 A Oriana tá atendida O cara Mas A Oriana tá atendida Que importe é esse cara O cara Que importe é esse cara Que importe é esse cara Que importe é esse cara Obrigado.